Eita caralho! Vê se passou tudo! Alfredinho! Eita papai! É agora! Estourei! Patrão! Socorro! Ô meu mar! Ô meu mar! Socorro! Eu não sei nadar! Eu não sei nadar, patrão! Eu também não sei nadar não! Ah! Tô morrendo! Socorro! Socorro! Salva a vida! Cadê a salva a vida, patrão? Vou morrer afogado! Eu vou morrer! Eu tô morrendo, patrão! Chama o helicóptero aqui, ó! Socorro! Eu não sei nadar! Eu não sei nadar, patrão! A correnteza tá me levando! Tchau, tchau.